Só salvinho né rapa, boa pra nós, pega a visão, o XJ e a Ninja, nova Ninja, vamos encostar no fluxo ali E acompanha nós né meu parceiro, quem não segue a gente lá no Insta já dá aquela força, demorou? E o mesmo ritual de sempre né filho, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa seu like, ativa o sino das notificações, demorou? Principalmente o sino tropinha E marcha meu parceiro, marcha Vamos ver se nós pega o fluxo ali Mano, essa Ninja tá soltando uns fogos cabulosos, vou filmar o escapamento dele ali pra vocês Vamos na moralzinha né, até o foguete esquentar E aí E aí Mano, meu painel tá me encostando Tá incomodando viu Trump Bagaça do painel tá ficando preto aqui na numeração, pega a visão Mano, a barca passou do outro lado e eu tô muito sacando Rapaziada, desculpa interromper esse vídeo mano, eu queria tá pedindo você pra dar uma atenção na ação do capacete Tando nos últimos números, resultado pela Loteria Federal Você pode estar levando esse capacete aqui pra sua casa, zero ou 500 reais no Pix Demorou não ter o moto, não quero o capacete, vai levar aqui então Acho que o cara não vai vir não, não é possível Mano, o Ninja é chave hein tropa Mano, oi, 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 oi Mano, oi, 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 oi Vamos por aqui né, mais suave Mano, oi, 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 oi O parceiro da XJ tá lá pra trás Ó o fogão, ó o fogão, ó o fogão Você tá doido Caramba, o carro está Vamos fazer esse teste aí né, a dele é 650 mas é dois cilindros O XJ é quatro né, filha Então dá pra pauta, tem 50 cilindros a mais, o XJ tem dois cilindros a mais E aí Mano, agora é o que eu me perco Vou perguntar os parceiros aqui Ó camarada, sabe aonde que é o campo novo que eles reformou? Ele vai entrar pra direita ali ó Primeira direita Bota fé, brigadão viu É nóis fio Ó nós já tava vendo uma parada engraçada demais tropa O cara falando como que os caras de São Paulo falam, os caras da Bahia, os caras do Sul e os caras de BH Os caras de BH, os caras de BH vocês estão ligados né, qual é Zé, dá ideia Vamos ver se está acontecendo As barraquinhas estão ali né Vixi, já não está acontecendo ainda não Mano, vontade de entrar na Quebecão ali velho Ó o foda é que eu não sei o que tem do outro lado Ó mano, é ali em cima ali, mas não começou ainda não Vai tá rolando o que? Ó vai tá rolando quadrilha aí Quadrifunk Tumulto de pessoa, o negócio é tumulto Chujotão Assombração de quebrada Nossa, achei que era a barca Agora vai dar hein, agora vai dar hein Nixinha Nossa senhora Sou parceiro que eu corro demais, você tá dando, eu sou um dos caras que não corre mano Você é louco mano, você já até gostou de uma já Mano, vai Vamos lá. Ó, o passeio da X-Jota sumiu, mano. E aí, tropinha, que vídeo vocês querem assistir no canal, mano? Já deixa nos comentários aí. E aí, lança tal vídeo. Já passamos dos 90 mil inscritos. Pra quem não sabe, quando bater 100k, vamos jogar a cor exclusiva na X-Jota, hein? O azul bebê tá na frente, hein? Se você discorda, não quer que eu lance azul bebê, já comenta aí. Fala, mano, não põe azul bebê, não. Põe outra cor. E se você quer o azul bebê, acha que vai ficar a chave, meu parceiro, já comenta aí, fio. Se você tem uma outra ideia também, já joga aí, meu parceiro. Joga aí que vocês que mandam essa bagaça. Parece que quanto mais tempo eu fico sem andar na X-Jota, quando eu ando, eu sinto a sensação da hora, tá ligado? É, o parceiro da X-Jota tá lá atrás. Ô, viado! O brother tá lá pra trás, né? Vamos. Tchau, 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 tchau. O bagulho canto tá bonito demais, tropa. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, toda vez que eu vejo aquela distribuidora ali, eu lembro do Hills, lá do Winsta. Você tá berrando, hein? Bora, vai arrancadão. O bagulho não deu demais, véi. O bagulho não deu demais, véi. Toma, desacato. Toma, desacato. Ah, mano, hoje eu achei que ia ficar da hora de fluxo, cheio de quadrilha, cheio de quadrifunk. Não tem nada. Não tem nada, nenhum movimento. O que que tá acontecendo com o nosso Brasil? Será que é o povo economizando o grana? Será que é o povo com medo da pandemia que já acabou? Todo mundo tá vacinado. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Cuidado que tem um batalhão Não exagera não Rapaziada, se inscreva no canal Deixa o like, ativa o sininho das notificações Demorou? Parte 2, meus parceiros Parte 2, vamos achar um fluxo ainda Tá cedo Tamo junto, seus loucos